Este é um vídeo de curta duração explicando como habilitar o sistema de flutuação do corte de base das colhedoras de cana 3520 modelo 2015. Para iniciar, verifique se o sistema de retorno à colheita está ativo. Clique no ícone B, então no ícone A, acessando a tela de ajustes do fim de linha. A caixa de seleção deve estar habilitada. O sistema de flutuação dos divisores de linhas também deve estar ativo e ajustado corretamente. Se o sistema dos divisores de linha não estiver trabalhando apoiado corretamente no solo, o sistema de flutuação do corte de base não irá funcionar adequadamente. O próximo passo é habilitar o sistema de corte de base ativando o botão indicado. Com a colhedora em movimento e com um duplo clique para baixo, o sistema de controle automático de corte de base irá ativar automaticamente e o ícone deverá ficar verde. Outra forma de ativar o sistema é clicar no botão All On indicado. O ícone deverá ficar amarelo enquanto o sistema está retornando ao corte e ficando verde quando ativo. O ajuste do corte de base pode ser realizado de diversas formas. Primeiro, ajusta-se a colhedora para a altura de corte desejado. Se elevar o corte de base, a altura será indicada neste local e esta é a altura desejada. Quando o sistema estiver ativo, as alturas atual e desejada nem sempre estarão próximas. Às vezes, há uma alteração devido à flutuação sobre o solo. Acessando aqui, se a altura estiver 24, ao clicar no botão de gravação, a nova altura desejada será 24. Agora, a altura atual e a desejada serão as mesmas. Caso você necessite realizar um ajuste durante a colheita, simplesmente acione os botões de subida ou descida da altura dos divisores de linha até a posição desejada. Atente-se que não será possível o acionamento acima, quando os divisores saírem do contato com o solo, pois o sistema de flutuação não pode trabalhar sem que os divisores de linhas não estejam em contato com o solo. O sistema também não irá funcionar corretamente quando o corte de base estiver baixo e os divisores de linha não estiverem em contato com o solo. Para ativar, clique duas vezes no botão para abaixar o corte de base. O ícone ficará verde. O ícone do fim de linha ficará amarelo. O controle de altura do corte de base está ativo. O sistema do divisor de colheita ficará azul quando todos estiverem ativos. Então, depois de obter a posição correta do corte de base, o próximo passo é definir as pressões. O sistema está configurado basicamente como um operador iria colher. Precisa ser feita uma análise de qual pressão se deseja que o sistema trabalhe. A seleção é realizada aqui. O ajuste pode ser realizado quando se está colhendo, marcando a pressão por esse ícone. Ou simplesmente realizar manualmente para cima e para baixo. Vamos definir como exemplo a pressão de 1000 PSI. Quando a pressão estiver em 1000 PSI, nenhuma intervenção do sistema é necessária. Quando este gráfico de barras vai para cima e fica vermelho, a máquina fará uma elevação. Uma vez elevada, após um período de tempo pré-ajustado, a colhedora vai voltar para sua altura alvo inicial. Portanto, esta é uma pressão auxiliar. Quando a pressão alvo é fixada em 1004 PSI, nada vai acontecer até chegar a 1204 PSI. A máquina vai se elevar. Nesse ponto, o operador deve se perguntar se essa é a pressão de trabalho que costuma trabalhar nessa condição de colheito. Por exemplo, se a operação de corte está ajustada para 1000 PSI e ao atingir a pressão de 1400 PSI, a colhedora irá se elevar. Dessa forma, deve-se realizar o ajuste da pressão clicando nesta região e aumentar a barra gráfica em 400 PSI, para que a pressão seja de 400 PSI acima da pressão de trabalho, totalizando 1400 PSI. Quando a barra deste gráfico estiver vermelha, irá ocorrer uma elevação da colhedora e a pressão real será maior que a pressão alvo desejada. O sistema de pressão está substituindo o sistema de posição. Alguns ajustes podem ser feitos na página de configurações avançadas. A primeira caixa de seleção é o sistema de pressão. Se não desejar utilizar o sistema de pressão e desejar apenas ativar o sistema de posição, desmarque esta caixa. Se a caixa de seleção estiver marcada, o sistema de pressão será habilitado. O segundo gráfico de barras determina o período de tempo que a colhedora irá retornar à altura alvo ajustada após uma elevação, quando a pressão retornar à faixa de trabalho ajustada. Esta barra em verde é a faixa de trabalho. Após uma elevação, este é o tempo que se deseja que a pressão fique na faixa de trabalho, antes de retornar para a posição de altura alvo. Este é o número. Após exceder a faixa de pressão ajustada, este tempo entre 2 e 15 segundos, é o qual a máquina irá demorar para retornar à posição da altura ajustada. Este gráfico é relativo à altura de corte. Este gráfico de barras é para determinar a quantidade de tempo que o sistema tem para retornar ao status ativo. Se o operador estiver em uma operação de corte e for necessário elevar a altura para passar por um obstáculo, por exemplo, uma pedra, este é o tempo de espera para que o sistema volte a funcionar. Portanto, se aumentar para 8 segundos e elevar a colhedora, este é o tempo que irá demorar para o sistema retornar ao modo ativo. O gráfico de barras na parte inferior é para a sensibilidade do sistema. Ajuste para evitar um desconforto ou elevação e abaixamento excessivo durante a colheita. Inicie em uma posição mais baixa e vá aumentando gradativamente até encontrar o ponto ideal de trabalho.